Quantos E outros verão Outro luz caindo Seco no solo da minha mão General entre cabeças Apontado o esporão Afolhado não me toque O medo da solidão Gênero meu companheiro Desatar no cantador E desemboca no primeiro O açude do meu amor É quando o tempo sacode A cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego Vagueiria procurando Por um É quando o tempo sacode A cabeleira A trança toda vermelha Ai, 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 ai O olho cego Vagueia procurando por um Quantos aqui ouvem E os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros verão Outro luz caindo secos O medo da solidão E o medo da solidão É quando o tempo sacode É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha A trança toda vermelha Um olho cego